Receitinha da Simone e hoje nós vamos fazer um quindim de micro-ondas. Nós vamos precisar de 10 gemas, 100 gramas de coco ralado, uma xícara e meia de açúcar, 200 ml de leite de coco, meia colher de manteiga. Você coloca na tigela o coco ralado e o açúcar e na sequência a gente vai misturar. Depois de misturar o açúcar e o coco ralado, a gente vai misturar agora as 10 gemas. Por último a gente acrescenta o nosso leite de coco. Em uma forma especial para micro-ondas, untamos com a nossa manteiga e polvilhamos com açúcar e vamos despejar a nossa mistura. Vamos levar a mistura para o micro-ondas por 10 minutos. Após os 10 minutos de micro-ondas, a gente não vai retirar a forma de lá de dentro. Nós vamos deixar descansar por 20 minutos. Tem que ser desenformado morno, não pode esfriar, senão ele vai grudar na forma. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal